Não faço cara nem pose, caminho na contramão E quanto mais eu me envolvo, mais namoro a solidão Ainda hoje lembrei das fases adas sem fim E eu me questionei, irão de mim ou pra mim Se lambuzaram no doce, levaram o melhor que eu tinha Enquanto a boca amarga, meu coração desalinha Vocês me devem cada lágrima, cada desserviço Devem meu suor, me devem cada gemido Me devem cada lágrima, cada desserviço Devem meu suor, me devem cada gemido Flutu nesse vazio Mas a tristeza é o oceano raso E quando eu tocar o chão, vou levar todos pra paz E quando eu tocar o chão, eu vou te levar pra paz Flutu nesse vazio Mas a tristeza é o oceano raso E quando eu tocar o chão, vou levar todos pra paz E quando eu tocar o chão, eu vou te levar pra paz E quando eu acho que o chão, eu vou levar pra paz